É inflativamente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucão e se joga pra gente Aparece pra ela Aparece pra ela Aparece pra ela Aparece pra ela Vem com o bumbum, tam-tam Vem com o bumbum Vem com o bumbum Vem com o bumbum Mexe o bumbum, tom-tom, bem desce o bumbum Me mexe o bumbum, tem desce o bumbum Com bumbum, com bumbum, com bumbum Com bumbum, com bumbum, com bumbum Metre meu bumbum E no botão A tua criança é liente Fica loucone e se joga pra gente Aparece em prela Aparece em prela Aparece em prela Aparece em prela Aparatti, friend Aparatti, friend Vai, vai, go, bom, bom, tam, tam Vê, go, bom Vai, vai, go, bom, bom, tam, bom Vê, go, bom, bom, tam, tam, tam Vê, go, bom, tam Vê, go, bom, tam, tam, tam Vê, go, bom, tam, tam Vê, go, bom, 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 tam, tam Vê, go, bom, 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 tam Transcrição e Legendas Pedro Negri